Eu votei para casa cada vez que eu era derrotado. Lamentava ter perdido as eleições e me preparava para outras disputas. E nunca, nunca, em nenhum momento, eu falei de violência em campanha. Entretanto, o Brasil mudou. Ainda não sei por que o Brasil mudou tanto. Mas estão tentando fazer das campanhas eleitorais uma guerra. Estão tentando colocar medo na sociedade brasileira. Estão querendo dizer que tem uma polarização criminosa. E é interessante, porque o PD polariza nas eleições para presidente desde 1994. Desde 1994. E você não tem sinal de violência. Esses dias, eu fui fazer um comício em Goiânia, ou em Uberlândia, dentro de uma universidade. Eu nem estava lá, porque era seis horas da tarde ainda, quando eu recebo a notícia que um fascínora, que uma pessoa que não deve ter nenhum caráter, com um drone, ele foi jogar veneno nas pessoas que estavam lá, não levando em conta que tinham homens, mulheres e crianças, graças a Deus, esse cidadão foi preso, graças a Deus. Outro dia, no hotel, houve uma tentativa de violência. Mas a mais grave de todas, no Rio de Janeiro, vocês viram na Sinelândia, houve alguém tentando jogar uma bomba. E o mais grave aconteceu ontem, que a Aglete já propôs um minuto de silêncio, numa festa de aniversário, em que um companheiro com a sua família, comemorava o seu aniversário. Uma dessas pessoas, tomada pelo ódio, tomada pela loucura, tomada pelo fanatismo ou pelo secretarismo, invadiu a casa do dono da casa que estava fazendo a festa, ou seja, invadiu o salão do dono da casa e matou esse cidadão.